Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 3026-6668 E vamos ver agora as novidades do mundo automotivo com o especialista Paulo Cruz no quadro Auto News Bom, nós gastamos 27 horas para chegar de Campo Grande até aqui na Hungria mais precisamente na capital Budapeste e viemos conhecer o Tiguan, um novo carro da Volks e claro, vamos aproveitar para mostrar também um pouco dessa cidade considerada uma das mais charmosas da Europa E vamos começar dando uma volta por essa bela cidade A Hungria tem forte tradição e um povo bastante simpático e acolhedor Mais de 70% desse país foi completamente destruído durante a Segunda Guerra Mundial e teve que ser praticamente todo reconstruído Muitos dos seus moradores viveram os horrores desse conflito A população não só da Hungria, mas de toda a Europa é composta na sua maioria por pessoas mais velhas Os monumentos são um grande atrativo de toda a Europa Em Budapeste não é diferente Eles encantam os visitantes pela sua suntuosidade A Basílica de Santo Esteban, por exemplo, uma das maiores da Europa é rica em detalhes Por dentro, vitrais magníficos E peças inteiras folheadas a ouro Como esses candelabros e estátuas Esse aqui é um dos lugares mais altos de Budapeste Lá embaixo a gente pode ver o Rio Danúbio Um dos mais famosos aqui da Europa E lá atrás um monumento, uma grande estátua Que é uma espécie de guardiã do lugar Grande parte da cidade está às margens do Rio Danúbio Uma das atrações aqui é a sede do Parlamento Húngaro Uma das mais suntuosas construções da Hungria As pontes também são belíssimas Essa é a das correntes, uma das mais antigas Nas suas cabeceiras, leões de pedra Que são uma espécie de protetores Das pessoas que passam por aqui Cada pedacinho de Budapeste É possível ver canteiros com flores muito bem cuidadas Dando um charme todo especial à cidade O transporte urbano também funciona muito bem Além dos trens, que ficam em charmosas estações Há um metrô de superfície Que corta toda a cidade E garante uma locomoção rápida e segura O mercado coberto Uma espécie de mercadão municipal Concentra dezenas de lojas de artesanato Frutas, carnes E outros artigos que nos enchem os olhos E quando a noite vem chegando Budapeste começa a ganhar nova vida As luzes dão um brilho especial à cidade Os monumentos que encantam durante o dia Ficam ainda mais belos à noite A Ponte das Correntes fica toda iluminada E reflete seu brilho no Rio Danúbio Numa paisagem cheia de romantismo As atrações musicais também estão presentes Uma boa surpresa foi o pianista do Hotel Season Onde estávamos hospedados E um dos melhores da cidade Diga-se de passagem Que brindava os hóspedes com a música brasileira Escutar Tom Jobim Num hotel húngaro Deixa qualquer um orgulhoso No próximo bloco vamos ver um pouco mais de Budapeste E o teste com o novo Tiguan Um utilitário esportivo cheio de tecnologia e visual atraente Festas e eventos TV Seu evento acontece aqui O que é que nós vamos ver um pouquinho mais de Budapeste O que nós vamos ver um pouquinho mais de Budapeste E o que nós vamos ver um pouquinho mais de Budapeste